Uma semana da validade da nova lei que obriga os condutores a trafegarem durante o dia com os faróis acesos. Será que essa lei vem sendo cumprida pelos motoristas e os condutores já se acostumaram com essa mudança? É o que vamos ver na matéria de agora. Desde a última sexta-feira tornou-se obrigatório o uso de faróis, mesmo durante o dia, em rodovias. O motorista que não cumprir essa lei terá de pagar R$ 85,00 no valor de uma multa e também R$ 4,00 na carteira. E atenção, a partir de outubro esse valor passará para R$ 130,00. É interessante destacar que essa norma já tenha sido publicada, aliás, quando o Código de Transtadro em vigor, em 1998, naquela oportunidade foi publicada a resolução de número 18, sugerindo o uso dos faróis durante o dia em rodovias. E agora passou a ser obrigatório. Cerca de 3 mil condutores foram multados em média por dia, em um total de 12 mil em 4 dias. Olha, se você considerar todas as vias abertas à circulação no país, rodovias, eu não diria que é alto, né? Nós temos aí, só em rodovias federais, mais de 60 mil quilômetros. Se você colocar as estaduais, vai ser muito maior. Mesmo assim, as pessoas têm que buscar esse hábito. A população aprova a medida. Bom dia, eu estou achando bom. Você acha que isso pode facilitar mesmo para o motorista? E muito, e muito. Já pode ter feito isso há muito tempo. Eu acho que dá mais segurança, né? No trânsito, a pessoa se sente mais segura e está vendo, está tendo uma visibilidade, né? Do motorista que está vindo atrás, eu acho que é melhor. O inspetor dá dicas para que o motorista não esqueça de usar o farol. Faz um bilhetinho lá e fixa no painel, não esquecer de acender os faróis durante o dia. E desligar ao mesmo tempo, quando o veículo não tem os positivos, quando desliga ele apagar. Então, é uma sugestão que a gente faz para que as pessoas adquiram esse hábito. Sabe, acho que... E até a próxima.